Como é que é meus putos de lação já aqui para mais um vídeo e mais um vídeo de material para o Evo. E por falar em Evo, se vocês são atentos a este conteúdo, viram que no último episódio, no último capítulo da reconstrução do Evo, que no banco o carro estava com problemas, nomeadamente de mafo. Sensor de maçadar. Como vocês viram no título, temos aqui um sensor de maçadar, temos aqui... Já lá vamos, já lá vamos. Para começar, o que é que eu vos vou mostrar? Agora eu acho que o Evo vai começar a arribar, vai começar a acordar, vai começar a fazer um bocadinho mais potência. Vamos começar a usar um bocadinho mais de pressão e eu acho que vamos começar a ter problemas, nomeadamente nos tubos que estão lá velhos e resseguidos e são os originais. E se não fosse o bastante, os tubos estão dimensionados para a potência original e para as pressões turbo-originais. E como a gente anda na caça das avalias e vamos resolvê-las, tenho a certeza absoluta, vamos começar a usar mais potência, mais pressão de turbo e eu acho que tubos vão rebentar. Para precaver isso e já fazer a minha manutenção preventiva, o que é que eu mando em vir? Mandei vir aqui um pack de tubos em silicone, mais resistentes, mais duráveis, etc. Para aguentarem mais pressão, mais temperaturas, etc. Vou começar aqui para vos mostrar os tubos que veio. Este é o tubo que veio do turbo à caixa do filtro dado, portanto, também é um tubo que sofre bastante. Mandámos vir este tubinho em silicone, resistente, preto, para estar como se fosse o original. E este foi um dos tubos que eu resolvi pedir. Depois, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis tubos que pertencem ao circuito de ar. Ou seja, tubos do intercooler, tubos de baixo, não sei ao certo onde é que eles são. Este parece-me que são dos dois do intercooler de baixo. Este, sinceramente, assim, a olho não estou a ver de onde é que eles são. E são, nomeadamente, uns tubos que vão sofrer com a pressão de turbo. Vão, os originais devem enchecar um pouco, poderá rasgar, poderá arrebentar. E assim resolvi comprar todos de silicone, para ter esta parte garantida que podemos dar um bocadinho de pressão que os tubos que estão lá não rasgam, não arrebentam, para eu não ficar apeado, não ficar o carro... Vais a puxar, rabentou no tubo. É um bocado fatela, não é? Então, estamos já a precaver e pedi uns tubos também em silicone, também em preto e também mais resistentes para o nosso circuito de turbo, intercooler, etc. Temos aqui os tubos todos. Este lado, como vocês estão a ver, fiz exatamente o mesmo, mas para o circuito de água. A gente pode apertar um bocadinho mais com ele, pode fazer um bocadinho mais de velocidade, pode fazer um bocadinho mais de temperatura ali e coisa, então... Pá, também não é pior precaver este circuito de água. Até porque os tubos que estão lá são os originais. Independentemente de não ir mudar o radiador já, porque o carro tem um radiador novo, como eu vos mostrei nas faturas, mas mais tarde eu vou querer mudar o radiador para um maior e de alumínio. Mas para já, vou poupar dinheiro nisso, porque ele tem um radiador novo. Mas os tubos que lá estão da água são os originais. E pá, e vá lá. Estão um bocado resseguidos. Nota-se um ou outro. Quando a gente aperta, já está um bocadinho. Poderá ter aquela nhanha por dentro. E então resolvi mandar vir todos os tubos de silicone, nomeadamente do circuito de radiador. Temos aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze tubos. Tenho aqui tubos com fartura. Pá, temos os grandes do radiador. Temos estes pequeninos que me parece que são os que vão lá atrás à ventilação. Depois a montar a gente vê. Mas cá me parece que é isso. Assim, a olho, não consigo ter essa perceção. Temos estes aqui que me parecem os de trás da parte de baixo. Parecem. Mas pronto. Temos aqui doze tubos de água para pôr ali o nosso EVO. Sem problemas de rasgar um tubo, estalar, etc. Vamos rever também todo o circuito da água com estes tubinhos de silicone. Todos estes tubos. O da demissão, os do intercooler e os da água vieram de um site que se é TT Racing. Agora vamos lá aqui à parte da jarda propriamente dita. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma MAF e tenho aqui uma centralina. Pois é, o que vocês viram no último vídeo do EVO, a MAF está se mesmo a queixar. Está mesmo a dar as últimas. E os homens aconselharam a pedir uma MAF nova ou então uma centralina que anulasse a MAF. Centralina que anulasse a MAF, ainda não estou assim muito coiso porque é um bocadinho dispendioso. E uma MAF nova só existe original na Mitsubishi e são 700€. Estão a ver já a batulada que é. Um seguidor meu de Inglaterra, pá, desde já, obrigadão, já te agradeci mil vezes. Não vou estar a identificar que não sei se o rapaz quer, pá, obrigadão. Que estou num grupinho dos EVOs. Eu disse, pá, Yuri, não te preocupes. Eu já tenho um EVO aqui que não usa MAF. Já tenho uma centralina que não usa MAF. Eu posso-te mandar a minha que está ali parada há anos. E eu não o vendo porque aqui ninguém usa EVOs com MAF. É tudo a dar barroca. É tudo EVOs sem MAF e com centralina a marcha. Portanto, eu posso-te enviar a minha MAF e tu testas. Malta, o rapaz deu-me esta MAF. Eu só paguei os portes de envio. Deu-me esta MAF e deu-me também uma centralina. Porquê? Deu-me uma centralina, tipo como se fosse uma coisa de 10€. Deu-me uma MAF e uma centralina. Ele disse, pá, testa também a centralina porque... E com razão. O carro esteve parado. Pode ter algumas umidades. Pode ter alguma coisa ali. Pode ter alguma pechice, quem sabe. E a centralina poderá também não estar a dar informação correta, correta, correta. Então, pode estar boa ou pode estar má. Tendo-se as duas coisas, eu posso colocar a MAF, testa-se. E coloca-se a centralina e testa-se. Se o carro estiver a dar valores exatamente iguais, era porque a minha centralina estava boa. A minha MAF não estava boa, mas imaginando. E assim consigo testar a minha MAF. Ver os valores. Consigo testar esta MAF. Ver os valores. Depois testar a minha centralina e esta centralina. Ele disse-me que esta centralina já tem uma programação que vai pôr o EVO, sem dúvida, a dar barrote. Ok? Portanto, a gente... Vamos testar esta centralina inicialmente para despistar avarias. E depois, quem sabe, testar esta centralina para andar a dar barrote. O barrote é esse que vai ser forte. Porque o rapaz diz que com esta centralina e com o mapa que está aqui, o carro dele picava 1.8 de turbo e depois caía para 1.6 constante. Portanto, é tipo, muito mais do que o que eu tenho agora e muito mais do que os padrões originais. Eu não sei se vou querer usar esta centralina assim à maluca, porque eu acho que isto vai cuspir as paz do turbo pelo escape. Mas pronto. Muito obrigado ao meu seguidor. Pá, és o maior. Obrigadão mais uma vez. Pela MAF para a gente despistar a avaria da MAF. E pela centralina para a gente despistar aqui se há algum problema com a centralina. De resto, despeço-nos a vocês. Tubinhos de silicone, centralina, MAF. Vai ser tudo instalado no EVO, tudo a seu tempo. Atento-se aos vídeos e atento-se ao conteúdo. Malta, obrigadão. Um grande abraço. E um grande gás.